No início da minha carreira, eu escutei uma gestora de RH dizendo o seguinte, que para as equipes aprenderem, para que elas possam mudar suas atitudes no trabalho, é preciso ensiná-las de forma racional. Elas precisam entender o que elas têm que fazer, elas têm que saber o que elas precisam fazer. Eu fiquei um pouco com o pé atrás com essa afirmação que ela trouxe, ao dizer que as pessoas aprendem racionalmente e que não tem nada a ver com o emocional. Estudando posteriormente psicologia, inteligência emocional, como é que funciona o comportamento humano, eu percebi que as pessoas, na verdade, são seres emocionais. O que vai abrir as portas da nossa aprendizagem não é efetivamente a razão. A razão, a cognição, ela tem um fator fundamental no nosso processo de aprendizagem, mas é o fator da emoção que vai fazer com que você queira aprender e principalmente com que você queira colocar em prática o seu conhecimento, o conhecimento que você adquiriu. E por que eu estou falando isso com vocês? Se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você é um treinador, um professor, um facilitador. E o seu desafio é influenciar o seu grupo, a sua equipe, é ensinar algo para que eles coloquem em prática, para que isso traga alguma mudança para a vida deles ou algum resultado para o trabalho que eles estão fazendo, traga resultado para a empresa, a instituição a qual vocês fazem parte. E para trazer realmente mudanças, para fazer com que as pessoas compreendam que as mudanças são necessárias e que elas possam se envolver, o emocional vai ter tudo a ver com isso. É preciso que nós, como gestores, psicólogos, treinadores, facilitadores, a gente compreenda sobre inteligência emocional, a gente compreenda sobre como é que funcionam as emoções, como é que a gente pode trabalhar de forma inteligente as emoções dos nossos colaboradores, para que haja uma maior possibilidade de engajamento das pessoas e maior interesse de colocar em prática aquelas mudanças que são necessárias. E por isso que eu fiz o lançamento agora de um e-book sobre inteligência emocional, Guia da Inteligência Emocional, e nesse e-book eu apresento algumas ferramentas muito interessantes que vão ajudar você a desenvolver a sua inteligência emocional. Eu primeiramente apliquei essas ferramentas comigo, outras pessoas já estão aplicando com elas também, e eu percebi que ao utilizar essas ferramentas, elas não vão ser interessantes somente para aquela pessoa que está com o e-book e aplique essas ferramentas para a sua vida, mas elas podem ser utilizadas no trabalho com a sua equipe, dentro da sua instituição, da empresa que você trabalha. Então o que eu quero sugerir aqui para vocês em primeiro lugar é que vocês tenham essa sensibilidade, que se você quer ensinar algo de positivo, algo de bom para a sua equipe, para o seu grupo, é fundamental que você acesse o coração dessas pessoas, que você conheça essas pessoas, que você estabeleça uma boa comunicação com elas, que você saiba passar a missão, qual o propósito que vocês estão fazendo ali. Porque não adianta você simplesmente dizer assim, olha pessoal, nós precisamos fazer determinada coisa, e porque tem que ser assim acabou, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque a razão é fácil entender, só que o fato de eu saber algo racionalmente, não quer dizer que eu estarei propensa a fazer. É a mesma coisa que você dizer assim, por exemplo, pessoa que tem o vício de fumar, ela sabe que faz mal para a saúde, ela sabe racionalmente, mas existem vários outros fatores que a impedem de parar de fumar. Então, existem as questões emocionais, existem questões de hábitos, existem sabotadores, existem várias coisas que envolvem as pessoas, que fazem com que elas tomem atitude, ou não tomem atitude. Então, preciso como gestor, como líder, como professor, como treinador, ter essa sensibilidade. Então, você precisa acessar o coração das pessoas, você precisa saber influenciar essas pessoas, e vai ser através do emocional que isso vai acontecer. A pessoa querendo fazer, a coisa vai funcionar muito mais. Outro ponto importante sobre a questão da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, se a equipe se conhece, se eles conhecem as suas potencialidades, se eles conhecem os seus recursos, se eles conhecem os seus talentos, se eles sabem o que eles são bons em fazer, vai ser mais fácil eu delimitar, eu definir tarefas, e eu saber qual o meu propósito aqui dentro. Outro fato que é super importante dentro do trabalho é a gestão das emoções, eu saber lidar com as minhas emoções. Eu saber lidar com a minha raiva, saber lidar com a minha frustração, com o meu medo, com a minha ansiedade, com a minha tristeza. E saber lidar com as emoções vai facilitar eu lidar com as dificuldades, com os desafios dentro do ambiente de trabalho. Quando falamos também sobre inteligência emocional, estamos falando sobre motivação, sobre engajamento. Existem ferramentas que nos ajudam a sermos mais engajados. E também, ao falar de inteligência emocional, falamos em relacionamentos, convivência uns com os outros, que esse também é um grande desafio dentro das equipes de trabalho, as pessoas conseguirem conviver bem umas com as outras, saber se comunicar. Portanto, nesse Guia da Inteligência Emocional, eu ofereço várias ferramentas onde podemos desenvolver esses quatro pilares. O autoconhecimento, a gestão das emoções, o engajamento, motivação e os relacionamentos. Eu sugiro para você que você adquira e, em primeiro lugar, você aplique com você, você leia esse guia, realize as ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal e, posteriormente, você possa aplicar essas ferramentas com a sua equipe. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado, vai ser um momento onde eles vão se conhecer melhor, eles vão conhecer melhor uns aos outros e isso vai fazer com que colabore para fluir melhor o trabalho e, posteriormente, ao serem tomadas decisões, ao planejar o que precisa ser feito, ao sugerir mudanças, ao se estabelecer mudanças, as pessoas, elas estejam mais preparadas. Se você quiser que eu traga aqui sugestões de como é que podem ser desenvolvidas essas ferramentas dentro do guia de inteligência emocional, deixe aqui nos comentários, tá certo? Mas eu sugiro que você adquira, realize primeiro os exercícios com você, você vai ver como ele vai te desenvolver, como ele vai te ajudar no seu autoconhecimento, na sua própria inteligência emocional e veja como você pode aplicar isso com a sua equipe, vai ser um momento de ouro riquíssimo, onde todos vão crescer de forma com mais unidade e assim chegando aos resultados que vocês estão buscando, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos vemos no nosso próximo vídeo e deixar aqui embaixo suas sugestões de exercícios dinâmicas que podemos realizar. Grande abraço, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho